Começando mais um Benjamem, Benjamemúcio, e o resto, você lembra? Como se fosse esta noite a última vez, recebendo hoje, meu ídolo, coitado, você sabe que você podia arrumar um ídolo melhor, aí é outra história, mas eu canso, eu não canso de falar, o Daternão esteve aqui e falei, Silvio Luiz, e a produção sabe que eu encho o saco da nossa Elô, Elô, cadê o Silvio Luiz? Está na casa dele. Vamos buscar. Foram buscar. Silvio, antes de mais nada, eu te adoro e eu te ganho. Prazer e inenarrável ter você aqui. E eu queria perguntar pra você, Silvio, quantos anos já de carreira? Não como, pra quem não lembra, o Silvio já foi bandeirinha, já foi árbitro. Estou falando como. Ó, se dá uma olhada, a minha primeira carteira de trabalho era aquela vermelhinha, D menor. D menor. Depois veio aquela carteira marrom. Depois veio a carteira azul. Completou de carreira, eu não sei fazer conta, porque começou na rádio, na televisão, a carteira assinada dia 25 de março de milho e não sei quanto, entendeu? Temos uns 60 anos de carreira ou mais? Eu acho que mais. Mais. Eu comecei praticamente com 15 anos, porque eu estou com 88. Você acha que eu tenho 88? Não, impossível. Mas eu tenho, ué. É mentira tua. Produção, entra no Google. Google, o Google hoje resolve tudo. Silvio Luiz está de sacanagem. Silvio Luiz não tem 88, Silvio Luiz tem menos que 88. Poderia ter, mas prefiro... Tem 88? Pode procurar aí, procura. Já achou? 14 de julho de 1934, da maternidade de São Paulo. Ô, Silvio, você é um exemplo, você é um cara assim, absurdo. O que eu queria te perguntar, é verdade, é um absurdo. Eu sou um absurdo. Você é um absurdo. Ô, Silvio, tudo que você fez, para mim, é inspiração e para mim você sempre foi o máximo. Cara, mas eu queria te perguntar primeiro o seguinte, quando você começou a narrar, você usava de ironia, você usava do bom humor, aquele lance que eu nunca mais esqueço na Record, que o jogo estava uma merda, Silvio, tocava o telefone. Você ficava, o jogo rolando, e você ficava falando no telefone. Qual que é a sacada disso? Que o jogo, quando eu via jogo com você, Silvio, o jogo era um detalhe. Eu ligava para ver você. Mas você sabe o que é, ô Benjol? Na televisão, você não precisa gritar. Na televisão, você não precisa falar o que é que o cara está vendo. Eu não sou narrador, eu sou legendador de imagem. Então eu pego uma jogada pela bela chuteira, hein, cidadão? Eu não preciso dizer para o cara, chuteira vermelha, tal, zamba. Mas estamos vendo, né? Estamos vendo. Qualquer coisa, a bola entrou na grandeira, o cara se viu de cabeça. Estamos vendo. Pode especiar o penteado, hein, malandro? Legenda a imagem. Os caras hoje não legendam a imagem. Mas você sempre teve muito à frente no seu tempo, né, Silvio? Você fazia coisas, cara, que hoje tem gente que faz e todo mundo fala Nossa, olha que cara descolado, maluquinho. Mas você fazia isso há 40, 50 anos atrás. Aí que tá. Aí que tá. É que eu era muito metido, então. Na televisão, eu queria saber de tudo. Eu fui cameraman, eu fui caboman, empurrei dolly, eu carreguei cabo, fui diretor de TV, vivia no saco do Pelégio para me mostrar iluminação, entendeu? Eu era um cara muito chato na televisão, muito chato, porque eu queria conhecer um bicho que tava nascendo. Eu queria saber se ele tinha unha grande, se tinha dente grande, eu queria saber como é que ele era. E eu entrei dentro dele. E aprendeu muito bem. E os jargões, Silvio? Os jargões você pegava no dia a dia, às vezes, alguém na rua ou você sentava pra criar? Isso vem da, sei lá, um subconsciente. Subconsciente, sei lá, tá num bar com um cara, um cara fala uma coisa, você fala isso aí, o cara pode dar certo. E aí na hora do jogo vinha o estado. Você tá tomando uma e outro num bar e os caras tão passando da hora. O cara fala assim, pô, não sei o que eu vou dizer pra minha mulher, não sei o que eu vou dizer lá em casa. Entendeu? O cara faz uma grande cagada, pô, vai dormir no sofá. O que que é? Tudo natural, tudo que acontece. Entendeu? E o olho no lance? Olho no lance! Então, olho no lance. Isso aí, eu não sei nem como é que apareceu isso aí. Juro por Deus. Não sabe? Não sei. Não sei se foi no primeiro jogo, no segundo, no terceiro, mas eu procurei dar uma figura aquilo lá. Olho, lance. Preste atenção, no lance. Entendeu? É a mesma coisa que você, na hora do gol, você não narrava gol. Pra quê? É mais um gol brasileiro, meu povo. Enche o peito, solte o grito na garganta e confira comigo no replay. Pra que que eu tenho que guiar gol se você que tá vendo sabe que foi gol? Aí vem a parte jornalística. Quem fez? Que horas eram? Contra quem foi? Entendeu? Mas o ato acontecido, eu não preciso dizer. Preciso dizer? Não. Agora, Silvio, você quando ia pros jogos, você se divertia, né? Pô. Pra cacete, né? Mais do que você pensa. É mesmo? Ia. E quem foram, assim, teus companheiros, assim, que você fala, pô, era demais. Era o Daternão? Daternão. Daternão. Ele conhecia? Esse é meu irmão, cara. Os caras falaram comigo todo santo dia. Ele te adora, né? Eu adoro ele. O Daternão, quando veio pra São Paulo, dormiu na minha casa. Entendeu? Uma figura maravilhosa. E vocês zoavam pra caramba, ao vivo também? Tinha muita cagada? Cagada tinha, mas... Quer ver, uma vez? Eu tava em Araras. E o... O juiz saiu meio apertado. O cara deu um pênalti. E nós... O Daternão lá embaixo e eu ia aqui em cima. Daternão, aí lá vai, ele vai tomar uma porrada, quer ver? Porque não foi pênalti. Aí no intervalo, um puxa-saco. É. Os nossos amigos que estão lá no campo estão dizendo que foi pênalti. Mas aqui não foi. Porra. Sacanagem. E pra sair do estádio? Não, não teve problema. Mas você já teve que sair escondido? Já. Com escolta policial? Não. Duas etapas. Duas figuras. Primeira figura, como árbitro, saí num camburão em Bauru. E tomei um pontapé na bunda em São José dos Campos. Mas o... Isso como juiz. Como árbitro. Mas esse que você saiu de camburão, você cagou mesmo ou... Foi cagada? Foi o jogo da segunda. Segunda divisão. Aí eu acho que foi um erro de programação. Foi um jogo noroeste, acho que foi Arassatuba, não sei quem. Uma semana antes, o departamento me escalou pra um amistoso em Arassatuba. Se eu não me engano, foi Arassatuba. Do Corinthians. Na estreia do Aimoré Moreira. Quer dizer, quando você vai com o árbitro de um amistoso, você vai na delegação. Nos domingos seguintes, o diretor de árbitros, que era diretor da Record, me escala pra esse jogo em Bauru. O que é que o cara pensa com todo o direito que ele tinha? Porra, o cara terminou na semana passada, será que ele não fez uma amizade maior? Tá no esquema. Não, não no esquema, porque isso aí comigo eu não tinha. Não, não, dos caras achar. É, porra, o cara foi lá e tal. E manda ele pra cá. Arassatuba fez um gol de 17 no primeiro tempo. E o Noroeste caiu na área umas 35 vezes. E queria pênalti. Você só aprende com a vivência. O Armando que me ensinou isso aí, o Armando Mac. Acaba o jogo na boca do vestiário. Qualquer coisa, desce. A ingenuidade, a infantilidade, a falta de conhecimento. Acabei o jogo no gol do lado de cá. Tinha que atravessar tudo. Eu vim andando na maior, pensando cá comigo. Pô, puta da vitragem. O time da casa. Quando o time da casa perde, o árbitro é um herói, né? Goleiro do Noroeste, que parecia uma locomotiva daquela do... Do desenho do pica-pau, vinho a vinho. Olha, eu acho que o cara vai me cumprimentar. O cara pulou em cima de mim e o bicho saiu por aqui e eu... Na escada. Quando eu tava chegando, quase no último degrau, o Mantini, que era presidente do Noroeste, jogou uma cadeira lá de cima. Tava bom o ambiente, hein? Tava tranquilo, hein? Imagina, essa cadeira passou por cima da minha cabeça e estilhaçou uma porta de vidro na minha frente. E eu olhando, que Deus, bandeira, que Deus, bandeira, que Deus, bandeira. Aí veio um, todo arrebentado, todo rasgado. Aí você descia da escada, virava à esquerda, era o banheiro, troço lá, chuveiro. Eu desci, virei à esquerda e puxei o cara. Mas já tava todo de vidro no chão, não sei o quê. E o outro? O outro chegou também todo fudido. Aí o que que aconteceu? Banho, né? Aí sobe um artista do lado de fora, da janelinha do banheiro, e solta um foguete lá dentro de você, pelado, ensavoado, e um foguete estourando no teu rabo lá dentro. Puta, que merda, né? Sim. Aí veio o delegado e falou, Marcos, vocês não vão poder sair daqui. Não tem como. Eu venho encostar o camburão lá em cima, vocês saiam que era o camburão, e eu vou levar vocês pra delegacia. Porque havia sempre uma combinação entre a equipe e o motorista que levava a gente. Era o Ataliba, tinha um Ford Galaxy grande. Sabia que quando desse cagada, era no trevo. Tudo combinado. Deu cagada, tá no trevo. Depois, naquela época não tinha celular. Entendeu? Levaram nós pra delegacia. Aí o delegado, né? Da cidade. Ora, você vai. Três pênaltis pra nós, você não deu? Ora. Eu devia deixar dar uma porrada em vocês. Falei, toma aqui. Não, ficamos ali uma hora, uma hora e meia. E ele pegou, mandou o soldado chamar o Ataliba no trevo. Aí o Ataliba veio, nós viemos embora. Dois fatores. Como árbitro, o pontapé é esse fato. E como eu xinguei o Edmundo de Capazeste. Ele não era, né? O Edmundo do Palmeiras? O Edmundo animal? Animal. Tá lembrado? Não. Você xingou ele, eu não sabia disso aí. Mas por quê? Você lembra aquele paz do jogo? Soltaram o pombinho. Isso, você lembra? Lembro. O que é que ele fez no jogo? Ah, não me lembro. O que é que ele fez? O maior que ele fez na história do mundo. Fala com o Edmilson, né? Edilson? Não, o Edmundo com o Capetinha, não. Ó. Não, o Edmundo foi... Com quem? Nesse jogo da amizade dos pombinhos? Eu não lembro. Que jogo foi? Bateu no Júnior Paulista, naquele André Lateral, lá que tem... No André Luiz? É, que tem o André Luiz... Palmeiras e São Paulo? Ela é esse jogo? Júnior da massa. Aí eu não tenho quebra-fala. Palmeiras e São Paulo. Lembra o que ele fez? Lembro, agora lembrei. Aí eu chamei ele Capazeste. A gente fica fazendo aqui, para não criar problema, e esse Capazeste? Isso aí criou um problema que deram um tipo de merda na minha casa. Foram lá, jogaram, descobriram onde eu morava. E eu não podia ir no Parque Antártico. Por causa dele. E cada vez que eu ia, aquele pessoal que ficava no Embaracabine... Hoje não, né? Começava a xingar e tal. E os caras queriam bater em mim. Aí sabe onde é que eu fui? Eu fui no quartel da Rota. Ali na Tobias Aguiar. Fui lá pedir proteção. O dia que eu fui transmitir um jogo lá. Falei, está acontecendo isso, isso, isso. Pode deixar. Nós vamos levar você lá. Você chegou com a Rota no Parque Antártico? Cheguei com a Rota no Parque Antártico. Eu estava sentado atrás, dois caras aqui, um cara na frente e um motorista. Aí ele falou, o senhor quer entrar por onde? Eu falei, eu quero entrar por esse portão aí. Aí o cara encostou e falou, vou abrir essa merda aí e tal, não sei o que. Eu estou machão, né? Eu estou lá dentro, eu estou quieto. Aí cheguei naquele elevador, subi no elevador e o Rota na porta da cabine. E aí foi tranquilo. Aí eu fiz o jogo, sossegado. Ele do meu lado, descendo do elevador. Quando nós estamos saindo, correr atrás do Ceará, que era repórter. Ela saiu correndo e se escondeu no caminhão. E a hora que o pessoal da Rota vem vindo para me levar embora, os caras jogaram uma latinha de cerveja. Adivinha o que aconteceu? O pau cantou. O cara que jogou a latinha. Eu olhava para trás e estava risada. Entrei no caminhão, no carro da Rota, me deixaram no Tobias de Aguiar, eu não tinha deixado o meu carro. Foi isso que aconteceu. E você, mas você e o Edmundo se dão bem? Vocês resolveram isso ou nunca mais? Sabe quando eu fui para... Bonitinho esse boneco aqui. É o Dom Corleone. Quem é esse problema? Dom Corleone. Ah, aquele negócio aí. Quando eu fui para aquele TV, o Edmundo estava lá. Quer dizer, vocês ficaram esses anos todos sem se falar? Estamos falando de quê? Ah, nós não falamos até hoje. Ah, continuam não se falando? Quando eu cheguei naquele TV, ele saiu. Foi embora. Não sei para onde ele foi. Mas você nunca quis pegar o telefone e ligar para ele? Pô, Edmundo, vamos resolver isso aí. Espera um pouco. Ainda tem mais conversa. Quando o Palmeiras foi jogar no Equador, ele chutou a câmera de um tá lembrado? Ele chutou a câmera de um cinegrafista. Ele ficou preso lá. O Palmeiras veio embora. Ficou ele, o Eli, o pessoal da televisão ficou. No mesmo hotel que nós estávamos. E ficou um diretor do Palmeiras também. Aí eu falei para o Eli, que era amigo dele. Falei ali, eu tenho um filho com a idade dele. Você pergunta para ele. Ele ficou preso no hotel. Ele não podia sair do hotel. Pura no Google aí. Eu falei, eu tenho um filho da idade dele. Se ele quiser falar comigo, estou azote. Não quis falar. Eu não vou fazer uma surpresa dele para ele falar comigo. Eu abri as pernas para ele, porra. O cara tem a idade do meu filho. Meu filho tem 50 anos, o mais velho. Mas, tirando o Edmundo, você tem problema com mais alguém? Algum ex-jogador? Você teve algum problema? O único problema é o Edmundo? Eu me lembro só. Tem alguém que se ligar para você, por alguma desavença, você fala, não atendo, não quero mesmo? Ou a gente vai ficando mais velho, às vezes o coração amolece? O meu ainda não amoleceu. E o meu não vai amolecer? Se eu tomar um pontapé na bunda, você amoleceria? Não. Com o que cara você vai dizer para o teu filho? Justamente. Olha, perdi. Desculpe, eu, cara, que me deu um pontapé na bunda. Eu sou igual. Eu sou igual. Então. Por isso que eu não te critico. Eu não te critico por causa disso. Ô, Silvio, eu tenho uma visão hoje que eu acho o seguinte. Triste de dizer, para mim, a mídia esportiva... Virou uma merda. Ela padeceu. Para mim, morreu. E ela só não morreu 100%, porque ela respira hoje, graças a Deus, ao mundo digital. Ao YouTube, às redes sociais, que dá espaço, graças a Deus, é um espaço democrático, que dá espaço para uma galera criativa, diferente e tal. Mas, Silvio, essa Copa do Mundo que passou, eu não consegui assistir um pós-jogo na televisão. Dá uma sono. São as coisas mais chatas do universo. Jornalistas querendo dar um ar de superioridade, de intelectualidade, tratando o futebol como... Parece que está em Cambridge, em Oxford. Às vezes, eu me sinto no Pentágono, na NASA, vendo os caras ensinar a construir um foguete. É o box-to-box. Todo mundo é técnico. Não, é o box-to-box. Se tivesse feito isso, daria certo. Se tivesse escarado fulano de tal, teria dado certo. Mas o que você acha dessa porra que está o jornalista? O que eu acho? Então, eu exagerei quando eu acho que, para mim, morreu, acabou. Como é que morreu, né? Sabe o que é? É o espaço que se tem agora. Todo espaço que se tem tem que ser ocupado. De que maneira? Você imaginou se não tem espaço para falar isso aí? Se tivesse... Você entende o que esses caras falam? Não. Alguns. Alguns, eu entendo. A pérola, para mim, foi esse ano, o cara mandando o jogo, a flutuação na paralela cheia. Ah, e não é piada. Outro dia, eu conheci um engenheiro mecânico na academia, eu perguntei para ele o que significa flutuar na paralela cheia. O cara falou, eu não faço a menor ideia. Entendeu? Então, futebol é isso. Agora, teve um dia que eu liguei a televisão para ver um jogo, um pós-copa. Pós-jogo de copa, era assim. Não, porque quebrou as linhas. Quebraram as linhas. Quebraram as linhas. Usa uns termos que é muito chato, Silvio. Cadê o bom humor? Cadê a irreverência? Cadê a graça? Isso não é futebol, Silvio? Você sabe que, às vezes, eu acho que isso aí é a presença de ex-técnico em número muito grande no meio da gente? O cara foi jogador de futebol, foi comentarista. Veja quantos jornalistas não têm emprego e quantos ex-jogadores têm emprego. Mas eu não acho que isso é o problema. Eu acho que é legal você ter um ex-jogador, é a visão de quem estava no campo. Melhor do que a gente. Só que eu acho que eles tinham que ter feito faculdade também. Por exemplo, esses dois negócios que você falou aí, eles falam entre eles. O técnico deve falar para eles, olha aí. Mas você conversa com o jogador e o ex-jogador, ele fala, eu não sei porra nenhuma. Porra, outro dia eu perguntei para onde é o último terço do campo. O cara falou, eu não sei onde é o último terço do campo. Eu não entendo essa linguagem. Eu acho que é muita influência do ex-jogador, com conversa. Então o cara fala, engordou a linha. O que é engordou a linha? Tem uma agulha com a linha, você dá comida para ela, ela engorda. É isso aí. O Silvio, mas você... Ou você vai pescar um peixe, dá comida para a linha e ela engorda. O Silvio, o Silvio é demais, né? O Silvio, a gente fala, você assiste, você gosta de ver futebol? Você assiste os jogos da televisão? O que você acha das transmissões hoje? Do jogo, das narrações? Você gosta? Te agrada? Tem caras que você gosta de ouvir, de ver? Bom, estou falando, adivinha quem? Galvão Bueno. E Kleber Machado. Everaldo Max, está aí. Everaldo é legal, né? Esses três caras, tem cara que quer aparecer, criar fórmulas, sabe? Quer ser um cara descontraído, mas um cara descontraído, ele quer ser engraçado e não sabe. E não sabe. O cara é engraçado, é de natureza. Não é o cara que quer criar um bordão que fica criando toda hora, entendeu? O bordão sai naturalmente. Você, como eu te falei, um negócio que está tomando um negócio de um bar, o cara vai chegar em casa, o que é que eu vou dizer, entendeu? Sabe? Se adapta aquilo lá. É o que eu devia, eu não sou narrador, eu sou legendador. Isso é genial. Isso é genial. Ué, de onde você teve aquela sacada que eu mais gostava, quando tocava o telefone? O jogo rolando e era o... Cara, aquilo, você que está em casa e não viu isso, eu não sei se tem no YouTube, vocês têm que ver. Gente, o jogo está rolando e o Silvio está no telefone. Se no jogo tivesse uma jogada interessante, eu falaria, espera um pouquinho aí. Entendeu? Genial. É um papo, cara. É um papo. Transmissão de futebol pela televisão é um papo. É um papo. Por isso, no Campeonato Paulista, eu, o Carioca e o Bola... Legal pra caramba. Estamos fazendo aquele negócio, entendeu? Ali você tem uma certa liberdade de palavreado, mas você tem que descobrir uma história. Nós lançamos isso ano passado. Foi ano passado. Foi, é. Mas eu tinha muito medo disso aí. Por quê? Porque você não sabia quem é que estaria vendo aquilo lá. Qual era o público? Pra quem você estava falando? Que idade era aquele público? Entendeu? Pra quem eu estava falando? Será que é? Eu já era um cara descontraído. Mais descontraído ainda. E com um cara que me imitava. Até a hora que você não sabia se o negócio era ele. Até hoje você não sabe. Entendeu? Nós falamos assim, nós vamos descobrir a linguagem disso aqui. Não é a nossa linguagem de antigamente. Isto aqui tem uma linguagem diferente. O público que está vendo isso aqui não é aquele que me via. É um público novo. De que idade? De que classe social? Isso é lógico. É completamente diferente. Será que eu vou falar um troço aqui que ele... Muitas vezes o carioca falava uma palavra para carioca traduz. Porque ele podia ter pessoas de mais idade que não entendiam, nem sabiam o que era que ele tinha falado. Por exemplo, ele falava assim, hein? Ah, essa régua do cabelo do... O carioca, o que é régua no cabelo? É quando o cara manda cortar, né? Alguma coisa que você tinha que explicar. Mas deu tanto certo que nós estamos fazendo de novo. Porque juntou três caras muito legais e na mesma frequência, né? O bola é demais, o carioca é genial, você está louco de fazer os comentários. E essa mistura é muito bacana. E é isso que eu te falei. O mundo digital proporciona isso. Por isso que o jornalismo esportivo não morreu de vez. Por causa das plataformas digitais. Mas tem muito cara... Por que você acha que a televisão não dá mais espaço para esse tipo de transmissão? Você vai falar televisão aberta? Uma fechada também. Difícil você ver. Ah, mas está dando agora, pô. O quê? Na Copa não deu o Tiago? Não deu o Casimiro? Casimiro não é TV fechada. O Casimiro é no YouTube. Então? É isso que eu estou te falando. O YouTube não é fechado? Não é uma plataforma? Sim, uma plataforma digital. Não é um canal fechado. Estou falando de televisão. Televisão não. Eles não dão mais espaço. Você falou que tem narrador que tenta fazer graça. Quem é narrador? Quem é o narrador que você acha que o cara quer ser engraçadinho, mas não é? Quem que é? O Vilani? O Guga? O Gustavo Vilani? Ele fica procurando... Entendeu? Fica procurando a graça. Tem aquelas que o Kleber fez durante a Copa, entendeu? O Kleber, embora não pareça, é um cara engraçado, fora do cotidiano, do normal. Além de ser meu amigo, então, não tem defeito, como você, por exemplo. Às vezes o cara sabe o que quer? Quer imitar e não consegue. Então, mas em relação a imitar e não consegue, aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu não tenho a menor vergonha de falar o que eu vou falar para você. Eu assisto o Silvio Luiz desde quando eu era criança. Eu não falo isso porque você está aqui, eu falo isso, sempre falei publicamente. Para mim, o maior de todos se chama Silvio Luiz. Eu assistia tudo, todos os seus jogos. O programa, para mim, o maior programa esportivo que eu vi na minha vida, chama-se Clube dos Esportistas, que era você... Saudada. Você, aquele lixo do Flávio Prado, é um lixo. Traz ele aqui, pô. Não, eu vou trabalhar, ele é um lixo, porque ele tem aquela cara de bonzinho e todo mundo acha que ele é bonzinho, ele é um puta de um sacana. É. A Ferreirinha. Então, o que acontece? Eu sou tão seu fã, mas tão seu fã. Obrigado. Há tantos anos. E aí a vida me proporcionou trabalhar com isso. Tem coisas que você fala assim, pô, você imita o Silvio Luiz. Não, porque eu não tenho essa competência. Mas é tanta coisa que eu vi e gosto de você, que tem coisa que a gente absorve. Vários programas que eu faço, Silvio, não tem como eu não falar que é baseado no Clube dos Esportistas. É, aquele programa que você faz do SBT é uma tentativa de imitação. Só que é mais certinho e tal. Ele é esculhambado, mas não como era lá. Por quê? Porque não é que eu quero imitar. Já está aqui. Porque o Silvio Luiz sempre foi minha inspiração. Onde é o limite da inspiração e da cópia? Boa pergunta, hein, Benja? Boa pergunta, Benja. Por que você vai falar, Benja, você me imita? Tentaria, não tenho a menor vergonha de falar. Mas é porque é a vida inteira te acompanhando. Como é que eu não vou fazer as coisas que fosse fazer? Não, mas a essência... Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei responder. Qual é a diferença entre... A inspiração... A inspiração... E a cópia. Pô, eu estou me superando aí, Rudi. Rudi fala que eu sou burro, que eu não sei me entrevistar. Aí eu fiz uma pergunta que o Silvio Luiz não consegue responder. Inspiração e a cópia. Você entendeu? Eu tenho 53 anos. Quando vocês fizeram aquele programa Arena, eu falei para um amigo meu, isso aqui é tentativa de imitar o clube. Falei na primeira vez. Falei, portanto, tentando imitar o clube, pô. Não, não é... Então, é isso que eu te falo. Você fala para mim, pô, você quis imitar o clube dos esportistas? Não. A intenção não foi. Só que é aquilo que eu te falo. Mas ficou parecido. É porque eu te falo, você é minha inspiração a vida inteira. Por quê? Porque tem música. Porque ele é esculhambado. Mas não tem, pode dizer, tem alguma coisa, mas não tem o que precisa. Ele tem a essência, a essência mesmo, da ironia, da irreverência, entendeu? Mas, por exemplo, o cenário por si só já não é. Então, é isso que eu estou te falando. Então, é o que você falou, a essência é uma coisa e a imitação é outra. Porque se eu fizesse aquele cenário, aí eu ia falar para você, estou imitando, plagiando... Isso aqui deu um programa que tinha na Globo, que o Alex, o... O Alex Cobar? Eles fazia um negócio de bater papo. Eu gosto do Alex Cobar. Eu gosto também. O que é aquilo lá, se não era o clube? Qualquer coisa que você pense em fazer uma reunião, como era o clube, com sofá, com entrevista, com mulher, qualquer coisa que você faça, é imitação do clube. Imitação, não. É a essência. O Ratinho não tem o programa dele, ele conversa com os caras. Por isso que eu te pergunto qual que é a diferença entre a inspiração e a cópia. Tem inspiração, mas não é uma cópia. Não é nem tentativa de imitar. Por que eu falo do clube dos esportistas? Por que eu falo das suas transmissões? Porque sempre foi a forma que eu vi futebol. Futebol, para mim, sempre teve que ser uma diversão. É lógico. Futebol era para me divertir. É lógico. Entendeu? E eu ligava lá, o horário era uma merda também, do clube esportista. Era terça-feira. Um dia começava às 11h, outro dia começava à meia-noite. Não, era segunda. Segunda ou era terça? Segunda-feira, porque segunda-feira era folga de jogador. A gente já planejava aquilo lá. Não tinha... Começava às sete da noite. Você passava na frente da câmera. Aquilo era, na realidade, o que é a realidade. Sim. Tudo que você quer imitar, acrimizar, não serve. Eu falei para a minha mulher uma vez, eu vou fazer um programa de pijama. Ela me xingou. Algo mal de você estar com o pessoal na sala da sua casa, recebendo visita, e você aparecer para dar uma noite de pijama? Lógico, coisa normal. Você tem casa para a sua casa. Tudo que você faz normal, para muita gente, não é normal. Você vê, por exemplo, o Mion apresentar de bermuda. Acho que ele é um espetáculo, rapaz. Por que eu quero até que você apresentava uma gama de gravata, o cacete? Não precisa. Então, quando eu fui para o Fox Sports para fazer aquele programa, eu deixei bem claro que eu não ia usar, por exemplo, camisa social naquele programa. Eu falei, não vou. Eu vou, não vou. Nem gerente de banco está usando a gravata. Gente, eu falo de futebol. Eu vou estar de tênis, eu vou estar de camisa, etc. É isso. Eu não posso mudar o negócio. E o clube dos esportistas foi isso, cara. Era uma coisa... Lembra? Eu tocava a campainha, o cachorro latia. Tudo o que acontece na vida. Você está com os caras em casa. Casa. Vem lá, toca uma campainha. Aí o cachorro lata. Quem tem cachorro. Aí alguém vai receber, abre a porta. Ô, fulano. Como é que é? Tudo bem? Aí vai sentando aí, não sei o quê. Ô, Silvio, a Ferreirinha, que era genial, aquilo era uma provocação, né? Pro... Pro Zé Ferreira Pinto. Pro Zé Ferreira Pinto, né? Pelo tamanho e pela burrice. Ele te odiava, Silvio? Ele me odiava, porque eu apitava futebol e ele era mandão da federação. Mandão. Ele era presidente de Juventus, tinha um belo trânsito da federação. E uma noite eu fui num velório do Seu Américo, a senhora do Seu Américo, a Egídio Pereira, que foi da federação também, ali na Beneficência Portuguesa. Então nós estamos ali no velório ali fora, o Aragão estava perto de mim, e ele entrou. Falei, Zé, vai dar merda aqui. Ele veio, porque a arrogância que lhe era particular, falou assim, você vai apitar no jogo amanhã, e eu preciso dar o título pro homem. O homem. Era o Henri Aydara que estava entrando. O São Paulo? O São Paulo. E era um torneio portuguesa-São Paulo e não sei quem. E, afinal, era portuguesa e São Paulo. O homem era chefe da Casa Civil do Claudio. Do Claudio. O Claudio até o que era governador do São Paulo. O que era governador. Eu falei, acho que Deus me ajude. Que Deus me ajude, não. Eu preciso dar o título pro homem. O Aragão ouviu tudo. Cara, era assim mesmo? Na cara, na caru, na cara de pau? É. Aí eu fui pro jogo. Esse jogo, se não me engano, ele tem na TV Cultura. Eu escorrego. Tem uma hora que eu escorrego, pra cantar, escorrego e caio. O jogo segue, eu sentado no chão acompanhando o jogo. A portuguesa ganhou. Putz, irmão. O cara queria te matar, meu. Não fala mais comigo, porque não... Fiquei na geladeira há 10 anos, pô. Precisou o Álvaro Paes Leme ir pra CBF pra me pedir pra ser escalado pro quadro nacional. Entendeu? Tinha muito isso na época da arbitragem? Era normal? Resultado? Precisava da pênalti? Eu e o Ethel. Você lembra do Ethel ou não? O Ethel Rodrigues? Era a repórter da Bandeirantes. Eu lembro de nome. Não vamos fazer o curso. Eu falei assim, Ethel, vamos ver quem é que tá roubando no futebol. Falei, vamos. Nos inscrevemos no curso. Fomos... Nos formamos. E não descobrimos porque nós não provávamos. Você só ouvia contar a história. Às vezes... Você era vendido sem saber. Ah, isso eu já ouvi falar. O cara pegava a grana e... Não. Ele... Seguia um árbitro. Seguia o cara. E via todos os cacoetes do cara. Quando entrava em campo, o cara arrumava a meia. Fazia o nome do padre. Ele mandava pro céu. Todo árbitro tem uma mania. Não tem? Não tem? Ó, tá tudo certo. É dez pau. Vou me pagar metade agora, metade depois. Como eu digo pra você que está certo? O senhor vai ver que ele vai entrar em campo. Ele nem te conhecia. O senhor vai ver que ele tá em campo. Vai arrumar a meia do... Perna direita. Vai fazer o nome do padre. Tudo que o cara fazia... Ele já tinha pego... Ele já tinha pego e já tinha falado pro dirigente. Não contam uma história do João... Do João Edson, que... Estava tudo acertado. Ele marcou o pênalti no primeiro tempo. O cara bateu, o goleiro pegou. Ficou tranquilo. Virou tudo zero a zero. Ele marcou o segundo pênalti no segundo tempo. Soltou pra fora. Falei, como é que eu vou me arrumar? Deu o terceiro pênalti. Isso lembra daquele filme do Boleiros, né? Aí o cara falou... Ele falou, você não. Quer dizer, isso aconteceu de verdade? Dizem, mas não provam. Então, mas aquela cena do Boleiros, então é baseada nisso, né? Que o cara na rua Javari... O cara dá um pênalti, o cara perde... O cara dá o segundo, o terceiro... Ele falou, sai, você não vai bater. É. Baseado nessa história. Tem a história da melancia. Qual? Que o cara chegou no vestiário e o diretor falou, olha, tem um presente pro senhor aqui em cima da caixa d'água. Da caixa de descarga lá em cima, né? O cara já sabia o que que era, já tinha combinado. Na hora de ir embora, ele pega a mão, ele pega a mão, fala pros bandeiras que tinha bicho lá dentro. Tudo isso falam, mas não provam. Sentaram no trem, botaram a melancia de cima aqui em maleiro, sai o trem, a melancia começa a pingar, pingar num cara lá. O cara puto, não sabia, era uma bandeira. Tá passando numa estação, ele pega a melancia e joga pela janela. Sabe aquelas placas que tem, assim, Jundiaí, Campinas. A melancia estoura numa placa daquela e só sai de hírona, de gente. São histórias. Eu não sei se são verdades. Ô, Silvio, de onde saiu aquela sacada genial, genial, quando você desceu a brigadeiro com o Flávio Prado? Ah, foi ideia nossa. De charrete. Foi ideia nossa. E essa história é sensacional. Pra quem vai ter gente que não vai lembrar, que o Flávio Prado e ele foram candidatos a presidente da Federação Política do Futebol e desceram a brigadeiro de fraco e cartona numa charrete. Que nós falamos duas vezes, candidato. Essa foi a primeira. Quantos votos teve na primeira? Um. E quem votou? Ninguém sabe até hoje, todo mundo diz que votou na gente. Você perdeu por quanto? Eram quantos votos? Quarenta, cinquenta. Esse foi o primeiro do Nabi da economia de gasolina. Por isso a charrete. O Nabi deputado estadual, usando o carro da Federação pra acompanhar votos no interior. A gente de charrete. Tudo um contraste. Entendeu? O nosso... Hoje em dia você não pode fazer mais isso aí, porque... No segundo ano tivemos dois votos também. Não sei quem votou na gente. Aquele que nós chegamos de ambulância. O futebol paulista estava morrendo. Doutor Osmar de Oliveira falecido emprestou a ambulância pra nós. Você é genial, cara. Então a gente só pensava em sacanagem, pô. E te dava dor de cabeça, Silvio, isso aí? Tinha represália? Nada? Só deu uma represália quando... Quando o Rogério Rodrigues era diretor de arbitragem. Você lembra do Rogério ou não? Ele era diretor da Record. Diretor financeiro da Record. Ele era diretor de árbitro. E como nós não tínhamos conseguido o aumento, eu bolei uma greve de árbitro. E marquei a reunião no Teatro Paramount. Eu estava gravando o Aguinar do Raió. Cheio de árbitro, cinco horas da tarde, sexta-feira lá. Doutor Paulo quase me mandou embora. O tuta que segurou. É mesmo? Ora, vou fazer uma reunião. Eu vou fazer uma reunião contra um diretor dele. Pra envergonhar ele, que tinha colocado o diretor lá na casa dele, que era o Teatro Paramount, pô. Olha, Silvio, tem na sua história, tem o jogo mais marcante que você transmitiu? Tem algum jogo que pra você é uma coisa que fala, puta, isso aqui foi emocionante? Eu era muito amigo do Osvaldo Brandão. Aquele campeonato do Corinthians de 77, depois de 20, não sei quantos anos, quando ele ganhou o campeonato, aquele me emocionou muito. Porque ele era meu irmão, o Brandão. Ah, meu irmão. Por que você tinha essa amizade assim? Grande amizade. E era ele o técnico do Corinthians também, em 54 também, no quarto centenário. Ele foi 23 anos depois ganhar em 77. Exatamente. Exatamente. Me emocionou muito aquilo, porque o Brandão era um cara sensacional, cara. E teve alguma gafe assim tua, fala, puta, não acredito que eu fiz uma dessas? Teve, assim, alguma, algo... Palavrão não, mas trocar time já no campeonato italiano. Que eu fazia com o Silvio Lancelotti. E depois veio o Giovanni. O Silvio Lancelotti tinha, naquela época, uma parábola na casa dele só pra acompanhar o campeonato italiano. Sabia de tudo do campeonato italiano. E a produção deu pra mim a escalação do time. E o Silvio não tinha chegado na hora do jogo. Palavrão, mas uns 10 minutos que eu não tava vendo, a gente chegou e falou... E eu falei... E aí, como é que você se vira na hora? Que você tá 10 minutos narrando ao contrário. Você é um outro cara a mais. Mas eu, com a minha ignorância... Ué, moçada! Tudo que vocês viram que é Juventus é Nápoles. Tudo que vocês viram que é Nápoles é Juventus. Toquei daqui pra frente... A produção me deu errado. Aí, pau na lomba da produção. Pau na lomba! Lógico! Ué, não fui eu? Cada um com a sua responsabilidade, tá certo? Mas não tenho a dúvida. Tá. Ô, 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 Silvio, quem foi assim... E o teu parceiro mais legal teve? Foi o Datena, foi o Flávio, foi o Eli? Quem era o... Eu não posso dizer se foi ele. Quem era o mais sacana? Pronto. Flávio. Tô falando. Tô falando, cara. Tem viagem com o Flávio que você não acredita no que ele faz. Você não acredita. Por exemplo. Quando você for no México, por exemplo, no hotel tem aquele café da manhã que tem aquele negocinho branco, né, pra você marcar. E o cara, quando quer engraxar o sapato, põe o sapato na porta. Ele trocava o sapato do primeiro quarto pro segundo quarto, enchia o negócio de café, mandava tudo, ovo, melado, tudo, e botava na porta. Aí o cara acordava. Bom dia, senhor. Eu não pedi nada disso aqui. Estava aqui, era de boleto. Agora, a grande vítima do Flávio sempre foi o Eli Coimbra, né? Ah, mas... Não é vítima. É... Era um sacanagem. Não, eram sacanagens de bom gosto. Por exemplo, o Eli tem uma bronca de peixe. Não gostava de peixe. Não gostava de peixe. Só que peixe dava azar. Ele ganhou uma... 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 Estatueta do Santos. Ele arrancou o peixe que estava do lado. E eles se encarinhavam mutuamente. E sabe o que o Flávio fez? Foi numa peixaria, comprou. Cabeça de camarão destragada, tudo. E enfiou no carro do... Do... Do Eli. Porra, ele teve que vender o carro, cara. Ele chegava em casa de... Levantava de manhã 50 gatas em cima do carro dele. Aí como é que ele fazia? Tirava uma folha do talão de cheque do Eli, do Flávio, e falsificava a assinatura. Pra ele beber, né? Doava. O salário 13º inteiro, né? Salário 13º ele dava pra ele beber. O Flávio fala pra mim que até hoje ele beber, liga pra ele. Até hoje. Flávio, ó. Flávio botava chiclete, nos quatro de hotel, ele botava chiclete na... Na fechadura. Na fechadura. Só isso ele fazia. E isso era legal, né, Silvio? Porque levava pro jogo, né? Não, levava pra amizade. Na época da Record, a... Sábado à noite, a gente se reunia sempre na casa de uma pessoa. Então você levava um bolo, o outro levava a bebida, o outro levava os discos. Entendeu? Acabam dançando lá até um e meia, duas horas, embora saiba pra domingo, não tinha que trabalhar. Você tinha uma união de amizade muito grande. Entendeu? Acabava o seu serviço, você ficava na empresa pra conversar, pra bater papo, pra ir pro bar. Agora, quem faz isso hoje? Hoje não tem mais essa amizade, né? Tá tudo muito frio, né? Tá. Agora, essa frieza que a gente vê nas transmissões, é porque os caras são frios ou porque a ordem vem de cima? Precisa ser uma coisa mais quadrada, mais fria? Depende, por exemplo, da RedeTV, quando... A gente quer agradecer a RedeTV de ter te liberado. Obrigado, a RedeTV. Obrigado, seu amigo, cara. Obrigado, Franço. Quando tem jogo na RedeTV, quando tem jogo lá, nunca me deram uma ordem. Assim, assado. Como é que você vai capar um cara? Como é que os caras vão querer que eu faça uma transmissão diferente? Tem como. Tem algum narrador que você acha que... se assemelha a você ou ninguém? Um cara que eu acho que tem mais ou menos a mesma escola é o Milton Leite. Ele tem mais ou menos... Pode reparar, a mesma escola. Eu acho. Eu não. Você acha que quem? Não, ninguém. Ninguém? Eu acho que você... O Milton Leite, ele tem os jargões que ele usa, né? Que é legal. É um baita narrador, o Milton. Que fase! Como é que a bola vai lá? Meu Deus, essas coisas aí. Não é, meu Deus, é... Esqueci, ele tem um que ele usa tal. Mas é... Mas não tem nem perto a sua irreverência. Mas zero. Mas é mais ou menos uma... Zero. Aquele negócio de imitar o Castelhana, que aí você ia na pelota, isso aí eu fazia 200 anos atrás, pô. Não, mas... Entendeu? É uma coisinha ou outra ali, um jargãozinho, mas a sacanagem que você tem... Ah, bom, isso... A sacanagem... Até porque eu acho que as emissoras hoje não deixam. É isso que eu quero te falar. Será? É um negócio que eu falo há 100 anos, ô Silvio. Será? Vou te falar por quê. Hoje o jogo tá uma merda. Ninguém fala que o jogo tá uma merda. Olha, esse duelo tático no meio de campo... Entortou a linha. É, a marcação espelhada, esse duelo tático, esse jogo de xadrez, tudo isso, você que tá em casa, porque o jogo tá uma merda, só que o cara não fala. Silvio, o jogo tava uma merda com você, mas é uma merda. Era mais legal quando o jogo tava uma merda. Porque a gente se ria. Aí vamos fazer um bolinho de coco? Ah, meu. É. Você ligava lá pros caras... De novo, o negócio do telefone... Se um dia alguém falasse pra mim, você quer imitar mesmo? Imitar? É o telefone. Não é fácil imitar, não tem problema. Não, porque eu não narro. Porque aquilo era maravilhoso. Aquilo não era... Hoje, talvez, enxergando, você fala... Pô, mas o que era aquilo? Era uma zoeira? Não. Não, não era zoeira. Aquilo é uma sacada inteligentíssima. Tipo, amigo, você que tá em casa, no sofá, tá assistindo um jogo que tá ruim, a culpa não é minha. Então, o que eu vou fazer pra aliviar a sua dor de ver o jogo ruim? Vou fazer você se divertir. Mas também tem uma outra jogada, o telefone. Comercial. Comercial. Então, o cara da Mafisa patrocinava o telefone. Só que você deixava o cara de plantão. Falar, bom, produção procurava um cara, falava, olha, o Silvio vai apresentar o jogo? Eu vou ligar pra você em tantas horas, você vai conversar com ele em cinco minutos. o leão, por exemplo. Vinte minutos do primeiro tempo. É isso que é legal. E tocar, você não atendia de primeiro ainda. Alô, quem tá falando? Aqui é o Ebers. Ô, como vai, meu amigo? Tá vendo o jogo aí? O que você tá gostando? Ele comentava o jogo. por você ter telefonado pra mim e vou te dar uma caixa de cueca Mafisa. Fechado? Obrigado, hein? Entendeu? Isso é maravilhoso. Eu encontrei, eu tinha ideia. Encontrava, falava pro seu Paulinho, seu Paulinho, o Clube Desportista, não tinha uma placa no fim? Todo o cara que ia lá tinha que assinar a placa. Quanto valia aquela placa? Eu lembro de um programa que foi a Rita Cadillac. O do aniversário ou não? Eu vou te falar, hoje, então, aquele programa, daquele formato, hoje, vocês estavam fodidos, você e o Flávio. Vocês iam tomar um processo por semana, né? Por quê? Porque hoje tudo é, né? Porra, a câmera dando close na bunda da Rita Cadillac, né? Hoje, se eu colocasse uma ferreirinha, iam falar que você tá querendo... Não acredito, é assim hoje. O quê? É mesmo, é? Porra, senhor, tá pior. eu não posso falar pelas barbas do profeta. Ah, hoje você falaria, hoje você fala, mas pode ser que algum cara religioso vai falar que você tá... Por que eu vou deselegado, eu não posso falar? É, vai falar que você tá... traiu tua mulher, tá chegando bêbado. hoje em dia tudo tem um motivo pra você não zoar. Eu me policio pra caramba, cara. Eu me policio porque hoje tem a onda do cancelamento, o processo, tudo é porque você tá menosprezando A, B ou C. Então a gente tem que tomar cuidado. Infelizmente, cara. Sabia disso, não? Sabia dessa ignorância. Porra, total, total. Silvio, eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Você pode até não acreditar, mas esse programa de hoje, esse... Vai ser cortado. Não, eu vou gravar na íntegra pra mim, pessoal, porque... E o que que você vai tirar, por exemplo? Não, Silvio, de eu estar do seu lado pra mim... Não, não. Não, não tem não, não. Isso é majulação. Não, não é majulação, cara. Por que que você vai cortar do programa que eu farei? Merda ou não? Não, não tô falando que eu vou cortar, tô falando que eu vou gravar e vou guardar esse programa pra mim. Não vai proar? Não. Não acho que vai proar, caramba. Mas que vai proar, mas eu vou gravar esse, eu vou deixar pra mim na íntegra. Puta sacanagem. Porque você, pra mim, é o melhor de todos. Você é o... Aproveita antes que acabe. Não, que acaba o quê? E outro detalhe, você tá com 88 anos e é impressionante como você tá atualizado com tudo. Eu te sigo no Twitter que você mandou lá pra mim e eu não sei por quê. Você não me segue? Não, porque eu... É lógico que eu sigo. Porque eu cliquei em cima do teu nome e não tá lá. Lógico que tava. Um monte de gente respondeu. Esse segue você. Eu sabe quantos caras eu tenho? É uma porra, você tem quase 700 mil. Não, eu tenho 668 mil, 538, até a hora que eu vim pra cá. Porque toda hora que eu entro, se eu entro de manhã, bom dia, meus seguidores amigos. Aos 500, aos 600, de 668 mil, se eu entro de noite, boa noite, se eu tô muito longe. Eu falei, hoje eu não pude comparecer. Mas toda hora eu tô vendo quantos estão entrando. Fulano de tal, tá te seguindo. Então eu pego um dos, que tá seguido, Maria Luíza, e mais 25 estão me seguindo. Muito obrigado pelo apoio. Vai entrando, ficando à vontade. falou isso com eles. Eu me doutor com eles maravilhosamente bem. Quando o cara perde o respeito, pumba, na bunda dele, vai pro lixo. Mas tem gente que te... Você tem haters? Por exemplo, você... Eu não gosto de discutir, mas às vezes eu respondo pro cara. Quando o cara vem com duas, três pedras ou uma falta de respeito, eu vou me embora, pô. Eu não preciso. Silvio Luiz, cara. Silvio Luiz, cara. Benja. Ai, Benja. Você... Ai, Benja. Você só não me dá tesão. A única coisa que você não me dá é tesão. Não adianta gemer se eu não me dá tesão nenhum. Também tal seria eu dar tesão pra você com oitenta e oito anos, pô. Não, mas nem com trinta e oito você ia me dar tesão. Mas, Silvio, eu queria te agradecer demais, cara. Obrigado por tudo, meu. Obrigado por toda essa inspiração. Obrigado por você ter... Você, pra mim, é o ícone do jornalismo esportivo brasileiro. Você... Você sabe que eu nunca ganhei um prêmio da SESP, ou não? É um absurdo isso. Tô cagando, meu. Tem que cagar mesmo, mas é um absurdo. Eu ganhei dois e aí os caras viram que eu ganhei dois eles mudaram a regra pra só jornalista votar. Mas, pô, jornalista? Por que só jornalista? Abre pro povo, pro povo votar. E aí nunca mais também eu fui em reunião nenhuma, não fui em prêmio nenhum. Eu continuo pagando, né? Mas, pô, então... Ô, a SESP, Silvio Luiz, mas homenagem, você já foi homenageado lá também? Foi. Pelo menos isso. Foi, foi. Fui homenageado. Uma vez. Então eu não preciso cobrar isso. Não, não. Sem sacanagem. Não, não. Agora o Roquete Pinto você ganhou. Uma porrada. Cinco. Bom, pra mim o Roquete Pinto era da Record, né? Talsiria. Talsiria. Obrigado. De nada, disponha. Te adoro demais. Minha inspiração total. Esse cara é a minha inspiração, gente. Não tem outro. É o Silvio Luiz. E a Elô Campanholo, que tá aí, nossa Elô. 64 anos de carreira. Cento e quanto? 64 anos. A Elô Campanholo, que foi assessor de empresa, a primeira assessora de empresa do Fredenreich, quando o Fredenreich começou a jogar. Depois assessorou o Garrinche, em 58. E o Pelé, não? Pelé, não. Pelé, a Elô... Acho que o Pelé não curte a Elô, não. E eu falo Pelé toda semana. Fala ou não falo, Elô? E o Silvio Luiz? Mas eu vou contar uma coisa. Como assessora e produtora, ela é chata pra caralho. Fala uma novidade. E a produtora, que não for chata, dança. Viu? Viu aí, Alô? Ela faz o serviço dela muito bem, porque, porra... E aí, Silvio, tá tudo bem? Vou mandar o carro. Não esquece que amanhã nós temos um programa. O carro já chegou. Eu vou monitorar o carro. Mas é o que eu falo. A Elô amala. Ela amala. Ela falou assim. Não, eu vou saber gravar uma escadinha. Será que você sobe? Ô, Elô, vem aqui. Vem aqui pras pessoas ver quem é, Elô. Vem aqui, Minuto. Vem aqui. Vem aqui. O público merece conhecer. Elô Campanholo. Vem cá, Elô. Tá chorando por quê? De rir. Ah, de rir. Essa aqui é a Elô Campanholo. A mala do inferno, não é? É uma puta mala, mas tudo resolve. Fora a doutora que não pôr a mala. Não é? Mas eu mandava. Ô, Silvio. Ele falou assim. Manda pra mim a autorização da Rede TV. Claro. Mandei. Você sabe o que você não veio antes? Porque a Rede TV ficava enrolando. É coisa nisso. Não. Eles são muito... Eles demoram. Não, mas tudo bem. Estavam de férias, tudo. Mas eles... Então, essa aqui é a famosa Elô Campanholo. Elas não levaram pra todo mundo, não. Liberam só pra quem tem. Muito obrigado. De novo, Rede TV. Super obrigado. Super obrigado. Porque isso aqui é um sonho. Silvio, a Malena. É verdade. É verdade. É verdade. E amo a você. Amo. Não é o que eu. Eu sei. Faz tempo que ele me ama. Não é mentira. Desde aquele programa que nós gravamos no... Lembra? Eu, você e o Flávio. Puta, como a gente deu risada. Oi. Falaram de uma do Flávio aí, que era a Sacani e o Eli. Eu tava na Seleção Brasileira, nas Eliminatórias, em 93, na Granja. E a gente ficou no hotelzinho junto com a Regiane. Aí tava no mesmo... Regiane e Hitler. Regiane e Hitler. Eles botaram a cama, uma cama, tiraram do quarto dele, passa a porta pra gente não sair. Quem? Pra lá. Pra lá. E qual copo aqui na França? 98, na França. A gente entrava sem direito. Foi lindo. Ah, não. A gente ia pra corte. Quem comprou a roupa do... Comprou a roupa do... Do Segurança do Carrefour. Do Segurança do Carrefour. A gente... Foi Record. Ah, outra coisa. A gente pegava o microfone da Record, entregava pra um jornalista de outra emissora, eles colocavam lá. Aí depois dava os imagens pra gente. Pai, de conta que a gente tava lá. Aí, produtor, é isso, não é? É que nem viagem de longa, que você precisa levar nota. Fica todo mundo na saída do Carrefour. O que vem de nota ceguado, o que vem ceguado, o que vem ceguado, aí dá certo. Obrigado, Silvio e Luiz, ó. Tchau. Obrigado, Silvio. Obrigado. Rapaz, ó. Molecado, assiste a esse programa. Isso aqui é uma aula, tá bom? Aqui sim, vocês têm que ver. Essas porra aí de box to box, de flutuação, de último terço do campo. Isso aí vocês vão ver, sabe aonde? Na aula de engenharia química, de mecânica. Vai na NASA. Aqui é futebol, aqui é a raiz. Encerrando a semana que vem, tem mais Benjamin. Benjamin é muito. Olho no lance. O seu posto esta noite é a última vez. Manda um olho no lance, para terminar. É. Manda um olho no lance. Olho no lance.